O Mbappé tem as chaves do PSG, e agora com essa questão do Gautier não deve permanecer na equipe, a imprensa francesa vem veiculando que Julian Nagelsmann deve chegar junto com o Thierry Henry, né? Acho uma boa dupla. É, seu assistente. Só que aí tem um fator importante, porque o Thierry era ídolo do Mbappé. Então é um cara que pode aconselhar o Mbappé a ter uma postura, uma maturidade, e é uma forma que a diretoria do PSG está vendo de trabalhar essa opção. Você acha que rola um arrependimento já do PSG de ter dado tanto poder a um jogador? Olha, poder na bola, ele não pode ser dado, esse conquista. Nenhum jogador líder, o Ronaldo, o fenômeno é chamado de presidente na sessão brasileira, mas ele não pediu para ser presidente, ele foi eleito presidente da sessão brasileira. O Neymar é o dono da sessão brasileira há muitos anos, porque os caras querem que ele seja o dono. Porque enxerga o que ele joga mais, que ele tem poder de liderança, sabe? Então o que acontece? O que fizeram no PSG não existe. É um projeto político, ali teve envolvimento do Macron naquilo ali, com certeza absoluta, de não deixar ele ir para o Real Madrid, forçar que ficasse, etc, etc. Cara, ele é um cara muito arrogante, sacou? É um cara de poucas palavras, assim, em público, com gente, com o tipo de pessoa, assim. Eu não sou fã dele como pessoa, já tive, sei lá, umas quatro vezes com ele, no mesmo ambiente que ele, assim. Eu acho ele um cara arrogante. E ele destrambelhou mentalmente, sabe? O que aconteceu? Quebra o vexado, porque ele nem aceita. Quando é imposto, ah, o chefe desse, olha só, o chefe do vexado vai ser fulano aqui. Pô, não rola, cara. O futebol não aceita isso. Por isso que o PSG é o que é, o problema é o que é. Isso é natural, cara. Pergunta se o vexado gosta do Mbappé. É só você ver, as pessoas falam muito do Ney, né? Do Neymar, geralmente, só. Ah, ele é isso aqui no outro, todo mundo ama o Neymar, cara. Todos os jogadores ama o Neymar, todos eles. Tu vê, o Depô, o goleiro da Argentina, que é um nojo, o Depô que meteu a porrada nele, falou assim, cara, se a gente não bate nele, acabava com o jogo aqui no Maracanã. O goleiro da Argentina falou assim, cara, nunca vi ninguém jogar tanto contra mim, como esse cara jogou no Maracanã. E a nossa imprensa fala que não jogou nada. É um volume de merda enorme. Mas tu falando, essas lideranças, elas saindo sozinhas. Tu acha que o Messi é um cara de dar palestra? Não. Ele foi eleito líder sozinho. Cara, vamos cuidar dele. Ele é o nosso diferente, o nosso diamante. O Mbappé tinha que ficar... O Ney faz isso no Barcelona para o Messi. Em 2015 era para o Ney ganhar o melhor do mundo, não era para o Messi ganhar. Quem fecha a Champions é o Neymar. E o maior peso da Europa é a Champions. Dão para o Messi pelo tamanho. O Neymar é um cara que não se vende ao sistema. É um cara que não se rende. O único que eu falei isso foi no vídeo. O mundo gosta de pessoas como o Messi. Caladas, que não brigam por nada, que aceitam as coisas. O mundo gosta dos médios. O mundo gosta dos caras que topam os muros. Sacou? Você hoje falar o que você pensa, mesmo que errado, mas com uma técnica, com propriedade, com embasamento, você é julgado de forma brutal. Eu estou cagando para ele, você sabe disso. Mas eu digo, tu acha que o Messi não queria xingar uma vez ou outra alguém? Queria, pô. Ele deve chegar, né? Só não deve... Sim, sim. Mas é o seguinte, você se preocupar com o que está passando, já está vendido. Tu já está... Eu não estou falando que eu não faço. É óbvio que eu não sou 100% igual no vocabulário e tal. Ele tem um cuidado muito grande com a imagem dele, desde o momento, dos lugares que ele frequenta, do que ele fala, é até aquele meme, na hora que ele vai tirar foto e tem uma mulher do lado, já viu aquele meme? Como ele tira foto com a mulher dele. Ele é uma pessoa que cuida da imagem dele. Então, você acha bacana? Fala assim, vamos relaxar, vamos fingir que ninguém está nos vendo. Vamos para a cozinha. Você acha bacana você... Uma coisa... Não vou dividir educação, respeito, não é isso. Isso é obrigatório. Você acha bacana o cara ficar viciado e não ser ele mesmo o tempo todo? Não, até para ele não é nem saudável isso. Então, vamos lá. Quem tu acha mais feliz na vida? O Neymar ou o Messi? Obviamente que é o Neymar. Viu? Por quê? Porque ele é mais dele. Tu acha que o Luciano é feliz? Não é não, cara. Duvido que você é feliz ao ponto... O que eu quero dizer com felicidade é... Porque as pessoas encontram felicidade em várias formas. Ganhando, competindo, cada um tem seu gosto. O tema não é isso. O tema é... Ser personagem o tempo todo é insuportável, cara. Sim. Ah, mas eu ganho mais com isso. Cara, obrigado, eu abro mão do dinheiro. Pô, Ana, de verdade, eu já podia estar rico. De verdade. Estou falando para você de coração. Eu já podia estar rico. Se eu fosse mais polido, eu já estava rico. Porque, perceba, eu sou educado, respeito de quem eu comento. O vagabundo que faz besteira contra o esporte. Comentarista safado, pilantra. Comentarista mulher, pilantra. Pode ser mulher, pode ser homem. Para mim não tem essa porra não, tá? Não, tá certo. Dá estilo aí Francisco, tá? Porque está no mesmo lugar, não está? Então vamos tratar igual. Então eu estou igual. Não tem essa bobeira comigo, não. Resumindo. Eu já perdi muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Pô, empresa de agência de publicidade. Pô, Edu, segura um pouco sobre tal tema, não sei o que e tal. É isso, cara. Sabe, é isso, assim. Então, o Mbappé é um cara muito difícil. A chave do Vechari não é dele. Não é dele. Querem que seja dele. Não é dele. Ele não tem essa moral toda. Ele não é um cara agregador. Ele não tem carisma. Isso está no sangue. Liderança no sangue. Você pode pulir ela. Você pode ser um diamante bruto e ir pulindo e aprendendo a ser líder? Pode. Beleza. Mas está no sangue, está no olho, está no carisma, está no cheiro, está na postura. As pessoas, igual o doce. A formiga não vai estar do doce, não chove do doce. É isso. Os líderes atraem pessoas. O Mbappé repele pessoas. E é uma pena, né? Porque eu lembro que na Copa de 2018, ele deu uma declaração falando que toda premiação que ele ganhasse na Copa do Mundo, ele ia reverter para uma instituição de caridade. E eu achei isso muito bacana. Só que a pessoa se perdeu ali no meio do caminho. Mas então, ele pode até ter feito isso, continuar fazendo, ajudando muitas pessoas, ganhar muito dinheiro, está tudo bem. E pode também não fazer, também está tudo bem. Não estou julgando isso, não. Mas isso também já virou marketing também. Estou falando dele, não. Estou falando de uma forma geral. Tem muita gente que ajuda para aparecer, pô. Isso é absoluto. É, porque também quem ajuda também não... Quer ver um exemplo? Vamos lá. Você viu postando, ajudando alguém? Eu postando, ajudando alguém? Já viu? É. Nem vou postar. É, porque quem... Quando você... Não, não, não. E pode ser que fique seis meses sem ajudar ninguém. Pode ser que seis meses ajude todo mundo, toda semana. Você não vai ver nem ajudando e nem não ajudando. Isso não interessa a ninguém. Sabe? Isso não interessa a ninguém. Quer ver um exemplo? Pegaram o Mané, né? O Mané virou Deus no Brasil. O Mané virou um novo Deus. Não porque o Mané fez hospital em tal lugar, no Senegal, na cidade dele. Passou dois anos dessa babação com o Mané. O Mané saiu na porrada, xingou, não sei o quê. Ele foi... Cara, minha memória é uma merda pra isso. Falou, não sei o quê, com o Saneca, que é o companheiro do Bayern de Munique, tomou uma multa gigante e tal. Falei, ué, mas ele não era Deus? Porque se cobra isso o tempo todo. Porque o Jean-Roulau jogou o microfone dentro da água de repórter. Sacou? Eu sei a história do Messi que... Não vou contar, obviamente, mas, assim... Ah, ele é normal. Ele é gente igual os outros. Sabe? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei.